Já estamos de volta conversando sobre Santos Arquidecor Casa Natal 2010. Mas antes, conforme eu tenho feito, eu vou ler para vocês um e-mail, evidentemente com nome fictício, que eu recebi e dá resposta então para esse adolescente que me procura. Me chamo João, tenho 17 anos, trago um assunto bastante delicado. Há oito meses eu tenho uma relação considerada tabu e proibida com minha mãe. Estamos saindo juntos, vivenciando essa experiência prazerosa, porém de forma escondida. Minha pergunta psicóloga é se teremos algum problema no futuro. E como poderemos fazer para evitá-lo sem que interrompamos a nossa relação? Ficarei aguardando sua resposta. Bom, João, o que eu posso te dizer é que o que a gente espera de uma relação entre mãe e filho é uma relação em que a mãe foi preparada para ajudar esse filho, encaminhá-lo na vida. Ao mesmo tempo que vocês estão tendo esse tipo de relacionamento mais íntimo, isso pode, você pergunta se isso causa problemas, né? A meu ver, causa sim, porque sua mãe precisaria estar com um homem na cama dela, com um marido e não com você. Por que isso? Porque, na verdade, o que você precisa é ter amigos da sua idade, namorar pessoas da sua idade. Essa relação pode mexer, sim, com a sua cabeça. Pode fazer com que você não consiga se relacionar com pessoas da sua idade, pessoas que tenham mais a ver com a sua condição de adolescente. Então, eu acredito que seria muito bom vocês buscarem um tipo de ajuda psicológica, porque essa relação não pode levar a nada, tanto do ponto de vista legal, uma vez que você é menor de idade, quanto do ponto de vista emocional, tanto para ela quanto para você. Então, João, converse com sua mãe, porque, na verdade, é muito gostoso a gente saber que pode confiar em alguém, que essa pessoa vai nos proteger. mas não esse tipo de relação que vocês estão tendo, ok? Um beijo para você. Muito bem. Muito bom. São coisas complicadas. Muito complicadas. Pois é. E eu queria conversar, então, agora com vocês, falar um pouquinho dos arquitetos, as pessoas que estão fazendo parte do espaço. Então, os arquitetos, os designers, os paisagistas que estão na casa, tem as pessoas que já participam há muitos anos, é o 16º ano, então tem pessoas que estão lá há muito tempo. E também tem pessoas novas. E essa mescla está sendo muito saudável. Isso é muito legal, não é? Porque o mais novo, né, está entrando agora na casa, mas já tem uma bagagem dos mais antigos, mais tarimbados que estão lá. Então, essa troca, essa sinergia entre eles, a gente percebe, nitidamente, que é uma coisa muito saudável, né? Agora, outra coisa. Vamos falar dessa festa. O que é essa festa que vai ter? Arquidecor, Santos Arquidecor, lá na Associação dos Engenheiros? Então, porque é um trabalho bem árduo, né, bem complicado. E esse dia foi realmente o dia escolhido para as pessoas relaxarem, confraternizarem, não é? É, porque todo mundo merece, né? Então, a festa vai ser de alegria. Aberta ao público. Aberta ao público. Os ingressos vão estar sendo vendidos também na recepção do evento. A festa vai acontecer na Associação dos Engenheiros, que, gentilmente, também estão nos apoiando bastante no evento. Então, a festa vai ser na Associação. Mais os ingressos à venda e aberto ao público. Só que corram, porque os ingressos são limitados, né? Olha, que legal. E vai ter buffet? Vai ter toda essa parte, essa infraestrutura? Vai ter buffet da Odilinha. O Ângelo sempre participa, colabora com a exposição. Vai ser o DJ. Vamos contar, vai ter uma pista de dança, vai ter uma decoração bacana. Vai ter uma festa muito descontraída, muito alegre. E eles são muito alegres, muito descontraídos. Então, acho que vai rolar uma... Uma coisa muito legal, né? Para unir as pessoas, para ter um momento de... Confraternização, na verdade. Confraternizar e também comemorar. Festejar, né? Comemorar o trabalho, né? Todo esse trabalho que foi feito. Agora, quantas pessoas vocês estão esperando na Arquidecor? Vocês têm uma estimativa? Olha, a gente tem... Temos dos outros anos, né? Os anos anteriores. E esperamos mais esse ano, né? Nós tivemos até 20 mil pessoas, né? Nossa, é muita gente. Nós tivemos até 15 mil pessoas. Nós estamos trabalhando para ter 20. E agora estamos fazendo, exatamente, uma estimativa para 20 mil pessoas. Olha, vai... E assim, a gente percebe que é um evento que... Ele já está muito consolidado, né? Todas as pessoas que trabalharam durante esses anos todos de casa. Lógico, mérito para todo mundo. Hoje nós estamos, amanhã terão outras pessoas contribuindo. Mas a gente vê que todo mundo que passou fez um trabalho sólido. E é isso que é o grande sucesso do evento, né? Então, a gente percebe que ele é muito bem recebido. Ele é muito bem divulgado. As pessoas de fora conhecem o evento. Então, isso vai atrair também visitação, não só da nossa cidade, como pessoas de fora, né? Bom, nós estamos no finalzinho do programa. Eu quero lembrar vocês que a Santos Arquidecor, ela atende as três casas que são mantidas pelo colégio, pela Associação dos Ex-Alunos do Colégio Estela Mares. Então, são 200 e poucos seres humanos que você, ao ir na Santos Arquidecor, vai poder estar ajudando a manter, né? Exatamente, são crianças em situação de risco, de alto risco. E a gente está tirando das ruas. Então, mensagem final para o nosso telespectador. Exatamente. Não é? Esperamos vocês todos na Santos Arquidecor. Isso mesmo, mensagem final. Mensagem final, não esqueça de entrar no site, ver a programação, participar. Não só ver um trabalho bonito, como é feito dos profissionais, mas também com o apelo de estar ajudando essas crianças. E além da Santos Arquidecor, você também pode ser um colaborador, doando qualquer quantia mensal, não é? Exatamente. A gente faz isso, o rapaz vai lá, não é? Então, você pode, como se você fosse adotar uma criança. E o valor, você que escolhe. Então, ajude, porque a gente fazendo o bem, isso faz muito bem para a gente, não é verdade? Exatamente, faz muito bem. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. E nós que agradecemos muitíssimo. Esperamos você lá. Ah, com certeza, eu estarei lá. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. E você não deixe de entrar no meu site, www.monicadelimazevedo.psc.br, dando suas sugestões, lendo os artigos, vendo os vídeos dos programas que já estão lá no YouTube. Enfim, tem muita coisa legal para você. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.